Aí a pessoa associa um propósito desse do azeite, não sei se é o seu caso. A lei não é, meu irmão. A lei é pesada. A lei, você quer um exemplo prático? A lei é um farol muito eficiente de um carro que ilumina a pedra no seu caminho. Se não tivesse lei, não haveria pecado. É o que a palavra diz. A lei é um farol muito eficiente. Aquele farol maravilhoso do seu carro, ou do veículo que você está, que ele aponta uma pedra a dois quilômetros de distância. Mas ele não remove a pedra. A lei é isso. Ela está dizendo que isso é pecado? Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. A graça é diferente. A graça, ela é aquela que diz que embora tenha o pecado, ela remove, se você aceitar ela. Só que você não pode confundir a graça com a libertinagem, a liberdade com a libertinagem. Então é uma linha muito tênue. É uma linha muito fina que você pode abusar da graça e cometer a libertinagem, e você pode querer viver pela lei. Essas são formas de servir a Deus, pela lei e pela graça. Agora eu acho que pela lei ninguém vai conseguir. Então assim, eu saí um pouco assim para dar essa justificativa, mas eu me comprometo a trazer um vídeo explicando. E se você estiver presente, eu não sei, não vou prometer o dia exatamente, mas quando eu fizer, eu vou dizer, Edu, eu postei lá para você explicando mais ou menos o meu conceito de lei e graça. Claro que tem pessoas muito mais estudiosas, mais estudadas, para lhe passar esse ensino. Talvez...